Eu vou torcer pela paz Pelo inverno, pelo sorriso Pela primavera, pela namorada Pelo verão, pelo céu azul Pelo outono, pela dignidade Pelo verde lindo desse mar Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou Eu vou torcer pela paz Pela alegria, pelo amor Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou Pelas coisas úteis, que se pode comprar Com dez cruzeiros Pelo bem-estar Pela compreensão Pela agricultura celeste Pelo coração Pelo jardim da cidade Pela sugestão Pelo Santo Tomás de Aquino Pelo meu irmão Pelo gato barriere Pelo meu irmão Pelo amor 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 Legenda por Sônia Ruberti